Se você está querendo comprar ou vender uma bike e não sabe por onde começar, visite o site BikeBazar www.bikebazar.com.br Lá tem a bike que você exatamente precisa e quer comprar ou vender. Basta usar os mecanismos de busca e ferramentas de forma simples e descomplicada, igual matemáticas, e fazer bons negócios. BikeBazar, a vitrine da sua bike. E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2017? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma postagem de vídeo, porque você ativa as notificações no sininho e você recebe uma notificação. Essa questão, como eu disse, está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois você acompanha a resolução. Fica mais fácil de você entender. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é de juros simples. E geralmente quando tem questão de juros simples, a galera gosta de decorar as fórmulas, certo? Então vamos resolver devagarzinho, a fórmula é bem simples, vamos passo a passo, para que você entenda de uma vez por todas. Um capital de R$1.500 aplicado a juros simples, juros ou juros, tanto faz. Durante nove meses, rendeu juros de R$81. A taxa anual de juros dessa aplicação foi. A minha dica é, separe todos os dados antes de fazer as contas, antes de jogar na fórmula, para que você entenda o que você tem e do que você vai precisar. Então, um capital de R$1.500, então C, C é capital, R$1.500 aplicado a juros simples durante nove meses. Então, o nosso T rendeu juros de R$81. A taxa anual de juros dessa aplicação foi. Então, ele quer essa taxa aqui. Só que ele quer anual. E, presta atenção, aqui está em meses e ele quer anual. No final das contas, a gente vai fazer uma transformação bem simples. Então, para a gente resolver, a gente vai ter que lembrar da fórmula de juros simples. E a fórmula de juros simples, juros igual a C, I vezes T, dividido por 100. Esse 100 é porque é porcento. Então, vamos pensar o seguinte. A gente está em busca dessa letra I. Não esquece que, no final, a gente está encontrando a taxa anual e nós estamos trabalhando em meses. Bom, se a gente quer a letra I, vamos isolar essa letra I antes de colocar esse monte de número para não complicar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter tudo isso aqui. Vai ficar C, I, T, dividido por 100, igual a j. Como a gente quer esse cara aqui sozinho, aqui é uma multiplicação de frações. Se você tem dúvida em multiplicação de frações, clica nessa letra I que tem uma aula exatamente sobre isso. Vamos multiplicar isso aqui em cruz. Vai ficar igual a 100 vezes j. E a gente quer essa letra I. C e T, eles estão multiplicando o I. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, se eles estão multiplicando, eles vão passar dividindo. E vai ficar isso aqui. I, 100 vezes j, que é esse cara, dividido por C e T. A fórmula que a gente vai usar é essa daqui. E você não precisa ficar decorando fórmulas, porque a principal é essa. E a gente foi fazendo as operações e chegou nessa daqui. Bom, agora vamos jogar os valores. Então, vai ficar I igual a 100 vezes j, que é esse juros 81, dividido por C, que é o capital, 1.500, vezes T, que é 9. Pronto, agora é só fazer essas contas aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos simplificar o que dá para simplificar. E a gente adora cortar zero. Então, vamos cortar esse zero com esse cara aqui. Vamos cortar esse zero com esse cara aqui. Sobrou 1 vezes 81, 15 vezes 9. Bom, daria para a gente multiplicar, mas dá para simplificar esse 81 e esse 9 por 9. Vai dar 81 dividido por 9, vai dar 9. 9 dividido por 9, vai dar 1. Sobrou no final aqui, 1 vezes 9 e 15 vezes 1. 1 vezes 9, 9. 15 vezes 1, 15. Dá para a gente simplificar isso aqui ainda por 3. 9 dividido por 3 e 15 dividido por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, vai dar 3 quintos. Então, o nosso I... Só que a gente não está querendo uma fração. Tem que fazer essa conta aqui. Não tem jeito. Então, vai fazer. 3 dividido por 5, não dá. Então, o que a gente faz? A gente coloca um zero aqui e aqui um zero vírgula. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, quer dizer que a nossa taxa é 0,6% ao mês. Esse cara aqui saiu ao mês porque a gente trabalhou com 9 meses. Só que a gente quer ao ano. Então, vamos pensar. Se a gente tem ao mês, que é 0,6%, então, a gente tem em um ano 12 meses, é só pegar esse cara aqui e multiplicar por 12 meses. I igual a 0,6% vezes 12 vai dar 7,2% ao ano. Certo? E isso está na alternativa A. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Na verdade, é só você entender essa parte aqui e lembrar da fórmula. Depois, você joga os valores e vai fazendo as adaptações aí de lá pra cá, de lá pra cá. Vai chegar no valor. Toma cuidado que ainda bem que não tem alternativa 0,6%. Porém, é só multiplicar por 12 porque a gente trabalhou em meses e a gente quer a taxa anual. Certo? Se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreva no canal, dá aquele joinha que ajuda bastante matemáticas e vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau! Tchau!